Bom dia! Bem, lá chegámos à sexta-feira. É sempre uma alegria quando chegámos a sexta-feira. Vem o fim de semana, para mais o fim de semana, com muito calor, ao que se vê. Primeiro alerta, ter cuidado na estrada. Eu continuo a ver pessoas, a sério, continuo a ver pessoas que vêm de carro e de repente vejo qualquer coisa a saltar com chama no chão, na estrada. É óbvio. Alguém atira uma perisca pela janela fora e aquilo vai gerando lume. Bem, nas atuais circunstâncias em que está tudo seco, não há nada de umidade, é fácil imaginar o que é que pode acontecer se alguma coisa daquela chega à erva ou à matéria seca ou coisa que valha. Portanto, tempo seco, difícil, propício a incêndios, mais cuidado que devemos ter. Bom, já percebeu? Isto é a cor do dinheiro do dia 13 de setembro do ano da Graça de 2019 e o meu nome é Camilo Lourenço. Vamos então, without further ado, à Agenda 2, que é uma agenda extensíssima e que eu já tive que cortar muita coisa, mas vou recuperar dois assuntos que não tinha falado ontem. A história da proposta do Iniciativa Liberal para quem não está nas 35 horas e mais um outro pormenor que tem a ver com a história da exploração de Lítio, cujos contratos passaram para a próxima legislatura. Contratos não, concursos. Bom, então vamos lá à Agenda 2. Primeiro ponto, eu não sei se você reparou, se já foi à minha página, à pessoal, está lá um quadro que o Telmo Azevedo Fernandes publicou e que eu reproduzi sobre os contratos que o marido da Ministra da Justiça vem fazendo com o setor público. Eu acho que vale a pena ver. Como diz o Telmo, enquanto não há o parecer, não sei quanto, sobre aquelas incompatibilidades de Agenda 4, vale a pena ver isto. Porque é uma coisa dramática e, sobretudo, que suscita muitas dúvidas e muitas interrogações sobre transparência, não é? Se nós temos pessoas no Estado, na máquina do Estado, no topo da máquina do Estado e depois estamos a fazer contratos com instituições públicas, mas, enfim, não diz muito bem da transparência, mas dê lá uma olhada e depois faça os seus comentários. Bom, eu ontem estava a ver umas imagens de um almoço de Dr. António Costa com empresários e não só, embaixadores, pessoas ligadas ao corpo diplomático, num almoço organizado pelo International Club of Portugal. E, às tantas, no meio daquela campanha eleitoral, que foi uma campanha eleitoral, ainda para mais, com o contributo do Presidente do Instituto, não é? O Dr. Manuel Ramalho, que até se prestou a dizer que achava que o Primeiro-Ministro devia ser reeleito. Enfim, passando por cima disso, as pessoas lá sabem o que andam a fazer para a imagem das instituições em que presidem. Ouvimos o Primeiro-Ministro dizer qualquer coisa como, bom, isto de melhorar o rendimento das pessoas é preciso fazer uma coligação entre o Estado e as empresas. Epá! Não! A sério! Não! Já chega do concubinato que nós temos hoje em dia entre o Estado e as empresas. Já chega! E porquê que eu digo isto? Repare, nós temos uma classe empresarial medíocre, em geral, e gestores também. Em geral, há poucas exceções, poucas não, há exceções. E se há alguma coisa que caracteriza essa classe empresarial e até uma parte dos gestores é que dormem com o Estado, percebe? Dos poucos que não faziam isto era o Belmiro já morreu, o Soares dos Santos já morreu, a América Morinha tinha alguns negócios, enfim, envolvia o Estado, mas também procurou ser sempre independente. Quer dizer, esta geração desapareceu. Agora temos uns tipos, inclusive da nova geração, que parece que adoram fazer estes fretes ao Estado. Repare uma coisa. Com ligações entre o Estado e as empresas, mais é melhor não. O Primeiro-Ministro quer ganhar eleições através do Feel Good Factor, que é ter as pessoas a ganharem bem. Epá! Ótimo! Se as empresas puderem pagar muito bem. Se as empresas ganharem produtividade de maneira que... Produtividade é riqueza, atenção, é bom não esquecer isto. Para uma empresa pagar mais tem de ser mais produtiva. E, portanto, se as empresas forem mais produtivas e quiserem melhorar aquilo que é uma parte do rendimento, aliás, do benefício que ganham com os trabalhadores, ótimo! Eu fico encantado com isso. Agora, estar a dizer que é uma coligação entre o Estado, ainda mais que o Primeiro-Ministro dizer assim, bom, é aquilo que o Estado pode fazer de depois dar às empresas esta ajuda e aquela, tem limitações, chega, o que o Estado devia fazer é outra coisa, era sair da frente. Porque todos os dias nós encontramos motivos e encontramos situações em que a burocracia, os concursos, aquelas limitações todas, é que prejudicam a atividade empresarial. Portanto, se o Primeiro-Ministro quer fazer alguma coligação connosco, faça uma promessa, a dizer assim, eu vou, mas genuinamente acabar com esta manolada. Isso sim era um precioso contributo do Primeiro-Ministro e do seu governo para a economia. Bom, seguindo para mim, segundo ponto do período das ordens do dia, a venda de terrenos em Lisboa ajudou nas contas das autarquias. Ai, bendito CFP, Conselho de Finanças Públicas, publicou ontem um documento com a análise das contas das autarquias no primeiro semestre. E então chegou uma belíssima conclusão. Ah, de facto, as contas das autarquias têm um super hábito. Bom, não quer dizer que todas elas estejam em condições. Algumas é muito má situação, não fizeram nada nos últimos anos para melhorar essa situação e eu vou apostar aqui uma coisa consigo. Quando começarem as dificuldades, aqueles fulandos vão ser os primeiros a chorar, a gritar, babirranho, perceba, dizer que precisam de ajuda e diabo quatro. Eu mandava-os à FAVA, percebe? Era o que eles precisam. Já aconteceu isto há 10 anos. Mandava-os à FAVA. Nomeadamente, alguns que são useiros e vezeiros nisto e que andam-nos à autarquias há não sei quantos anos. Mas a gente vai ver quando lá se cai este momento. Mas voltemos às autarquias. O que é que aconteceu? O Conselho de Finanças Públicas foi fazer contas e descobriu que a venda dos tronhos da Feira Popular rendeu à Câmara Nacional de Lisboa 250 milhões de euros. E que foi as 750 milhões de euros que ajudaram a pôr as contas das autarquias no negro. Porque, como sabe, há vermelho negativo e há o negro que é positivo. Bom, chama-se isso com as contas certas, não é? Bom, até porque a gente descobriu outra coisa. É que olhando para o relatório, isto não tem piada nenhuma, mas é para você ver como a gente, como é que, às vezes, mais depressa se apanha o mentiroso do que o coxo. Porque esta história das contas certas, vamos para aqui. Outra conclusão do Conselho de Finanças Públicas é que a despesa com o pessoal nas autarquias das câmaras está a crescer o dobro, o dobro do que está inscrito no Orçamento do Estado. Bom, se isto não é preocupante, eu não sei o que é. Primeiro, as autarquias continuam a criar emprego, sobretudo algumas delas que não fazem fazer outra coisa, a criar emprego para os amigos, familiares, o record-part. Em segundo lugar, além dessa criação de emprego que não faz sentido nenhum, que nem faz falta, nós temos o crescimento da despesa ao dobro do que está previsto. Bem, isto só pode dizer uma coisa que é, eles vão se tampar, mais tarde ou mais cedo. É tudo uma questão de tempo, eu acho que vai ser mais cedo do que mais tarde. É tudo uma questão de tempo. E nessa altura vão outra vez pedir dinheiro ao Orçamento do Estado, ou seja, a nós, que é para cobrir aqueles buracos. E mais umas ajudas com a banca e o raio com a parta, porque muitos deles estão inevitados. Bom, contas certas, não é? É isto que se chama contas certas. Ai, o socialismo, o socialismo. Não tem a ver apenas com o Partido Socialista, tem a ver com o socialismo em geral. Até a direita, como você sabe, é socialista. Porque nestas questões, a direita tem os seus rapos de palha também. Oh pessoal, eu estou a falar mal da direita. Perceberam? Fofinhos, bota palmas, vai lá, vai lá. Uma questão de justiça, bota palmas. A direita também tem as suas autarquias nessa situação, percebe? E portanto, aqui é socialismo, não é partido. É socialismo, ponto final. Bem, ouvi dizer ontem que o governo vai facilitar a empresa na hora para os estrangeiros. Está a ver como é que se inverte prioridades? Repara uma coisa. Não é só a empresa na hora que resolve os problemas de um país. É a burocracia, é a justiça, é a fiscalidade, é as autorizações. Está a ver? Experimente lá, querer abrir uma empresa turística. E vai ver quantos certificados e quantas autorizações você precisa. Este é que é o problema. Isto de decidir por lei, olha, vocês passam, passa a ser mais fácil para vocês fazerem um emprego para os estrangeiros. Ah pá, caramba! Isto é a coisa mais fácil, é só legislar, não é? E dizer assim, olha, agora estão a ver vocês ali naquelas balcões da empresa na hora, os estrangeiros podem passar a fazer isto. Agora, o diabo está nos problemas por trás, nomeadamente no facto da administração pública que depois intervém nestes processos, fazer aquilo para justificar só o seu emprego. Está a ver? Não é para benefício das empresas, nem da sociedade, é para justificar que eles existem. É para isso que existem certas autorizações, certificados e essa conversa toda. Último ponto da conversa de hoje, não é nada o último ponto da conversa de hoje. Rui Rio, debate ontem com Jerónimo de Sousa. Aliás, perdão, antes de tirar o debate com Jerónimo de Sousa, a entrevista de Rui Rio, antes não. É uma certa altura, ele diz que estão-lhe a tentar fazer cama no partido. É verdade, todos nós sabemos disto. Agora, o que eu achei mais incrível, foi o Rui Rio dizer qualquer coisa como isto. A oposição interna não está tão calada quanto isso. Depois a jornalista ter dito que, bom, não se ouvia nada. Ele disse, não, não, não está tão calada quanto isto. Eu não sei se o Rui Rio percebeu, mas esta história do, até às eleições, a oposição interna até se tem portado bem. Até tem aparecido ao lado do Rui Rio em alguns casos. Eu não sei qual é o interesse de um líder de um partido em expor a roupa suja, neste momento, na praça pública, na altura das eleições. É para quê? É para depois, quando ele começar a ser contestado, depois de levar uma sova, nas 6 de Outubro, vir-tei, eu avisei. Mas não vale a pena, a gente já sabe o que é que está a acontecer. Agora, repara uma coisa, no momento em que deviam estar unidos, é ele a meter sal da ferida, e depois pimenta na outra? Isto não faz sentido. Acho eu, quer dizer, eu não percebi mal de liderança, mas, francamente, acho que isto não é caminho. Digo eu. Mas pronto, olha, decida você, julgo você. O último ponto do Pinto de Ordem do Dia, agora sim, vou-lhe mostrar uma manchete, do Público de hoje. 1.500 pessoas em direto, obrigado pelo supor. Então, a manchete do Público de hoje diz assim, recurso da Operação Marquês, nas mãos do juiz Rui Rangel. Eu não sei se as pessoas se lembram, mas o Rui Rangel foi, eu não tenho nada pessoal quanto o Rui Rangel, conheço, e conheço o Rui Rangel. Não é nada pessoal. Isto é institucional, como deve perceber. O Rui Rangel esteve, foi detido, foi sujeito interrogatório, esteve suspenso durante muito tempo. Voltou à profissão. Agora, repara uma coisa. O juiz que é suspeito de vários crimes na Operação Lex, regressou ao trabalho e viu serem atribuídos, esta semana, seis processos. Entre esses seis processos, está um do caso Sócrates. Eu ia dizer uma coisa muito feia, mas como os meus pais me ensinaram a ser educado, vou só fazer esta pergunta. Uma pessoa que é suspeita num processo, que é reintegrada, entrega-lhe um recurso relativo ao caso Sócrates, ao que ele já esteve ligado no passado, e que não foi muito positivo, isto é para quê? Para nós perdermos a dúvida que a justiça é influenciada pela política, ou pela maçonaria, ou pelos outros interesses, é para nós perdermos a dúvida? Só se for para isso. Isto é um disparate de todo o tamanho. É uma coisa inadmissível a todos os títulos. Eu só gostava de tentar que alguém do topo da justiça do Conselho Superior de Magistratura me venha dizer como é que isto acontece. A sério. Um juiz que ainda é suspeito ter nas mãos um processo, o recurso relativo ao caso Sócrates, isto é de uma insensatez de uma insensatez a toda a prova. É com coisas como estas que a justiça está no estado em que está. É com coisas como estas que nós temos um divórcio cada vez maior entre o povo e a justiça. E é com coisas como estas, depois as pessoas começam a aparecer as tentativas do populismo, nomeadamente os projetos do PS e do PSD, para controlar o Ministério Público. É por causa disto, percebe? Portanto, se o Ministério Público, o Conselho de Magistratura, a Justiça em geral não querem ver a política metida nisto, não façam isto. Isto é uma vergonha a todos os níveis. E repito, não tenho nada contra o Rui Rangel a nível pessoal. Pelo contrário, falo-lhe na rua e dou-me bem com ele. Vamos então à agenda 2. Esta aqui é inacreditável. Terminar a semana com uma história desta, é inacreditável. Aliás, quero aproveitar para agradecer ao espectador que me alertou para isto, que eu não tinha percebido esta história. Ele mandou-me uma mensagem ontem à noite a alertar para este problema. Bom, e já agora por falar em problemas e alertas, ontem houve alguém que mandou uma mensagem com uma... Onde é que isto está? Desculpe-me lá. Dê-me só dois segundos que eu já lhe encontro isto. Um amigo meu que mandou esta informação, não sei se é verdadeira, que vai sair a salvo erro no Expresso de amanhã. Que é... O PS tem 42%, o PSD 23%, o Bloco de Esquerda 9%, CDU 6%, CDS 5%, e o PAN tem 4%, 4%. Diz-me que isto é uma sondagem. Eu não sei se é verdade ou se não, mas aqui fica. É mais uma a confirmar o desastre que vem aí para a direita. Mas pronto. Então vamos lá à agenda 2. E eu quero ir buscar uma história que está no jornal ECO, online de hoje, que diz assim, só em 2022, portanto na próxima legislatura, é que, segundo as contas, o PS propõe cumprir tudo aquilo que prometeu a matéria de investimento público nos últimos 4 anos. Bom, eu já lhe recordei isto várias vezes, não apenas com números meus, mas do Conselho de Finanças Públicas. desde 2016, aquilo que o Dr. Centeno diz que vai investir, nunca cumpriu. E no ano em que disse que o investimento ia cobrir 40%, porque chegou a 80%, aquilo ficou pelos 10%. Houve anos em que houve um desvio brutal, gritante, entre aquilo que se prometeu e aquilo que se cumpriu. E em alguns casos, para você ter uma ideia, isto sucedeu à custa de investimentos na saúde, como se vê, aliás, ontem houve mais uma informação sobre omissões do Garcia da Horta que já foram desmentidas, mas parece que não é bem assim, e suspensões de cirurgias nas urgências, não sei o quê. Bom, mas voltando à vaca fria, pelas contas que o ECO estive a fazer, só em 2022 é que se cumprirá aquilo que o PS andou a prometer em matéria de investimento. Diga-me uma coisa, você conhece melhor narrativa de tanga do que esta? O Primeiro-Ministro nunca larga a palavra investimento. O anterior-Ministro Pedro Marques nunca largou a palavra investimento. Pedro Nuno Santos não larga a palavra investimento. A Ministra da Saúde jura que é investimento para aqui, é investimento para acolá. Toda a gente fala em investimento, mas depois a gente vai ver as contas e vê que isto tem sido uma mentira pegada. Está a ver? Você perguntará, é mesmo necessário pôr a economia a crescer? Nem tudo, mas há áreas onde não se pode adiar o investimento pelo INFO. Efeito que tem não apenas do ano seguinte, mas daqui a 3, 4, 5 anos. Saúde é uma delas. E a educação é outra. Portanto, está a ver só em 2022. Bom, segundo ponto, tem a ver com aquela história que contámos há bocadinho, do facto, o Conselho de Finanças publicais, na análise que faz, dizer que a despesa com salários nas autarquias está a crescer ao dobro. Diga-me uma coisa, como é que você acha que se financia isto? Sim, salários nas autarquias. É que as autarquias têm receita própria, mas nem só. Uma parte das suas receitas vem transferida ao Orçamento de Estado. Bom, quem é que paga isto? Os seus impostos. Os meus impostos. As suas taxas e contribuições. As minhas taxas e contribuições. É para isto que as autarquias depois inventam tudo e mais alguma coisa para fazer, para cobrir estas despesas. O drama desta história é quando a economia arrefece. Aliás, não sei se você reparou, mas ontem apareceu uma informação a dizer que o IMT, não é? Está pela primeira vez a cair. No dia em que nós tivermos uma desaceleração a sério, não é preciso uma recessão, uma desaceleração a sério, esta brincadeira vem toda ao de cima. E vamos ter os mesmos de sempre a fazer o choradinho e vamos ter, quando alguém disser que não dá, vamos ter aquela gente toda a incendiar a opinião pública a dizer que o fulano A, B e C não está preocupado com a salvabilidade das autarquias, com o bem-estar das populações e o diabo a quatro. É isto que você vai ter. Prepare-se. Bom, terceiro ponto. Catarina Martins teve uma semana, isto é fazer o rap-up da semana, uma semana inenarravel. Tropeçou nela várias vezes. A primeira, com a história das barragens, que já foi suficientemente glosada e gozada nas redes sociais. A segunda, que sucedeu antes de ontem, eu ontem toquei uma parte do problema, não o esgotei, não tínhamos tempo, mas vou tocar hoje. Lembra-se da história de ela ter dito como é que foi possível o Banco de Portugal ter passado ao lado esta história da concertação entre os bancos, não sei o quê. Eu depois fui ver melhor o assunto e de facto ela disse isto. 1.700 pessoas, obrigado pelo seu apoio. Bom, deixe-me dizer uma coisa, eu acho que Catarina Martins não estuda as matérias, porque a competência para analisar concertação, mesmo na banca, não é do Banco de Portugal. Quando são questões de concorrência, quem é a instituição em que é regue de zelar apoiado pela concorrência, adivinhou a autoridade da concorrência. isto é estranho de uma Catarina Martins, que ainda para mais tem um mentor, não é? Que é membro do Conselho Consultivo do Banco de Portugal. Devia saber destas coisas. Portanto, são dois flops consecutivos. Eu percebo isto, ela está rasquinha porque vê o PS à beira da maioria do absoluto. E ela está rasquinha, até mudou de discurso, melulinha, paz e amor, recorda-se, não é? Para aparecer, até fala em socialdemocracia, com aquela vozinha linda, já não é radical esquerda, mas, é pá caramba, nem tanto ao mar nem tanto à terra. Porque depois começam a aparecer flops destes. E disparatos destes, aliás, não me surpreende, desta maneira o bróculo não chega aos 10%. Bom, sigamos para o bingo, vamos para mais um debate da campanha de atual. O que foi o debate de ontem? Debate? Eu não vi debate nenhum. Havia uma conversa de café entre Rui Rio e Jerónimo de Sousa. Você não achou? Aquilo parecia que tinha um debate dos dois leques até. Estava tão simpático. Ai, que saudades do Cunhal, que saudades do Cunhal, os debates do Cunhal na televisão. Até o Carlos Carvalhas, até o Carlos Carvalhas, eu já tenho saudades. Ao ver o Jerónimo debater com outras pessoas, já tenho saudades destas pessoas. Bem, então vamos lá. Primeiro ponto, não houve debate nenhum, coisa nenhuma, uma conversa de amigos. Segundo lugar, confirmo aquilo que digo sempre, Jerónimo de Sousa é um tipo porreiro, simpático, tem uma bonomia fantástica, é um tipo com quem até dá gosto de conversar. Bom, mas vamos lá. Primeiro, 35 horas. Rui Rio até fez a sua declaração habitual, que é, não, não, nós não vamos reverter aquilo. Mas eu acho incrível como é que a direita não aproveita as suas candidatas, 35 horas, que é para ir mais longe. Como foi a iniciativa liberal, e eu já vou falar disso daqui a bocadinho, hoje vou mesmo falar, ok? Dificuldades de Jerónimo de Sousa é conseguir que Jerónimo diga qualquer coisa diferente do que tem dito até agora, nomeadamente quando o entrevistador lhe perguntou e muito bem, o António José Teixeira perguntou-lhe, esteve muito bem aqui, a dizer assim, então mas espera aí, então você está a se encaixar da saúde, está a se encaixar do investimento, então mas pode-se acompanhar o governo. E ele diz, ah, mas isso é uma outra divergência, ai, mas não estava no acordo, e então Jerónimo, não está no acordo, e eles estão a fazer, que é contrar aquilo que o PCP diz, então chumba Jerónimo, chumba, é assim que se faz, derrubámos o governo, pá, não derrubou, portanto não pode vir queixar-se disto, assim como o Bloco de Esquerda, depois põe-se com estas conversas, mas estiveram lá a apoiar, mudaram a meio deste, não é? Quem não apoiou foi a oposição, e portanto não podem estar a fazer estas figuras. Bom, mas apesar destas falhas de Jerónimo, eu quero dizer aqui uma coisa, eu acho que Jerónimo de Sousa deu uma grande lição ao Rio Rio ontem, palmas, pessoal, estou a elogiar o PCP, o líder do PCP, batam palmas, chacha, bom, onde é que foi isto? Quando Jerónimo de Sousa diz, não, nós, o Parlamento é que é uma coisa importante, nós não podemos deixar de estar no Parlamento, e temos que esperar aquilo, piada para o Rio Rio, que é, não, eu nem queria ser deputado e tal, já comentei aqui isto ontem, está a ver, até Jerónimo de Sousa sabe que o Parlamento é o centro disto tudo, não é a sede do PSD na rua de Sacramento à Lapa, não é? Nem é o Lago do Rato, nem a Rua da Palma, outra coisa qualquer, o Parlamento é que é, e esse é que é o ponto, e portanto, Jerónimo deu uma lição a Rui Rio, palmas. Bom, ponto seguinte, 35 horas, a direita já devia ter feito aquilo que fez a Iniciativa Liberal, o que é que fez a Iniciativa Liberal? Dizem assim, está bem, vocês querem manter as 40 horas para o setor privado, e 35 para o setor público, faça uma coisa, deem benefícios fiscais a quem trabalha 40 horas, olha, palmas, é isto que se faz, é assim que se faz, e não tem, e repare, eu não estou aqui a fazer propaganda pela Iniciativa Liberal, não é nada disso, é que são propostas concretas muito bem feitas, e isto é que a direita devia estar a fazer, e eu tenho pena que aqui, tanto o Sessão Cristas como o Rui Rio, estejam a passar ao lado do problema, não é só defender, e dizer assim, não, nós não, vamos pesquisar nas 35 horas, o Rui Rio até tem um bom argumento, quer dizer assim, ah, não pode estar a fazer um governo de uma coisa, depois vê outra aqui, fazer outra coisa diferente, ponto, não é esse Rui Rio, ponto é, apresenta propostas para compensar os outros, porque isto é um desequilíbrio no setor privado e no setor público, olha, a Iniciativa Liberal fez, o último ponto desta conversa, ela-lhes contando tempo, meu Deus, Lítio, já percebeu que ninguém quer debater a sério as consequências, eu não estou a dizer que não se explora, estou a dizer que debata-se as consequências, e a forma de minimizar, nomeadamente a poluição, os efeitos ambientais negativos que ele tem, é claro que o assunto não convém, para não haver mais chatice na campanha eleitoral, isto transitou para a próxima legislatura, ah, rapaz, quanta esperteza, eu só espero que quando chegar o momento, toda a malta que tem interesses nisto, os declare, e que o assunto seja muito bem analisado, antes de nós sermos sujeitos a explorações, como são alguns outros setores, onde não se analisa as consequências que isto tem do ponto de vista ambiental. Bom, chegámos ao final da conversa de hoje, eu quero agradecer a sua atenção, e o seu interesse, e o seu apoio, às 1.700 pessoas e tal que tiveram em direto, e dizer-lhe que tenha um grande fim de semana, dizer também que eu voltarei na segunda-feira às oito da manhã, e para o final fica o pedido de sempre, coloque um gosto e faça partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e bom fim de semana.